A gente tem um plano muito bom para a gente ganhar dinheiro. Qual é? Você está roubando aqui perto? Sim. Então, a gente vai roubar ele. Mas isso é errado. Murilo, a senhora, a gente vai ser preso. Tá bom. Deixa, se você não quer, deixa em qualquer coisa. Eu vou falar tudo sozinha. Licença. Aqui é o número 37 da Rua Pinheiros? Sim. Por quê? Bom, meu nome é policial Joana e eu preciso revistar a conta de vocês. Isso porque as pistas do roubo do banco me levaram até aqui. Eu sei que pode estar errado e talvez eu seja aqui, porque afinal vocês dois não são nem adultos ainda. Mas eu preciso revistar a conta de vocês. Então, conhecimentos. Vamos ver. Vamos ver. Achei o dinheiro. Qual dos dois fez isso? Foi ela. Vem comigo, você. Mas não fui eu. Pode não ser você e a gente vai analisar os digitais. Mas por enquanto você vem comigo. Ah, eu sou Jair Liana. Foi, foi. Foi. Vou virar comigo, Jair Liana Souza. Aham. E você vem 15 anos. Aham. Ok. Polina, o que você está fazendo no dia 22 de janeiro às 17h? Estou trabalhando. Onde você trabalha? Aham. Não é isso. Aham. Porque as impressões que a gente mudou, na volta das suas. O que você quer conhecer de verdade para o seu irmão que foi semana que fez isso na mulher? É porque minha irmã, ela falou pra eu e junto com a irmã, ela falou lá. Só que eu queria um saliente, eu não queria. E daí eu acho que ela se lembrava comigo e depois ela ia me desistar. E há quanto tempo você ouve ela falar desse logo? Mas não vai me desistar isso quando ela fala do seu irmão, ela falou sobre isso. Ok, acho que é isso tudo o que a gente precisa do meu irmão. Obrigada. Então, seu nome é Julieta Souza? Sim. E você tem rapaz? Sim. Ok. Seu irmão não tem argumentos bem confiáveis, ele me disse, porquê eu teria que estar aqui dessa coisa? É porque ele falou que, no dia ele falou, ele me chamou e falou que eu teria, pra ele falou que eu, que eu, que eu, que eu ia ajudar ele a roubar o banco. Então, eu falei, não, isso é errado. E daí ele falou, então, oi, eu não vou padecer sua vida. E você só ouviu falar todo um dia? Sim. Eu nunca tinha visto lá no banco. Não sabe? O que você está a fazer no dia 22 de janeiro, às 17h30? Eu estava procurando comida. Onde? Belémio. Tinha um livro perto? Não. Ok. Olha só. O seu argumento pode até ser mais indicado do seu irmão, porque a desculpa que ele deu é um pouco, como eu posso dizer, muito facilmente podia ser inventado. Mas ele tem um ar. Os amigos do trabalho dele disseram que ele estava lá naquele dia, enquanto você não tinha ninguém pra provar que você não estava lá. por isso... Julieta Souza, você está presa. Por favor, meu irmão. Mas eu não fiz isso. Irmãozinho, fala a verdade. E eu estou contando a verdade. Tchau, tchau. Eu te vejo daqui 20 anos. Não! Por favor, fala a verdade. Me tira daqui. Vai! Por favor! Vai, me sai! Me tira daqui! Senhora Souza, depois de 20 anos e 2 dias de prisão, sua sentença acabou. Você, agora, é uma mulher livre. Ai, o mundo é tão bonito! Ai, minha bolsinha! Agora, é só você ir no escritório da direção pra formular os contratos da sua saída. E você será oficialmente uma mulher livre. Ai, obrigada! 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 É só você ensinar aqui, e aqui, e aqui. E você tá aqui. Obrigada! Obrigada! Ai, ai, obrigada! Obrigada! Ai, eu vou matar ele, né? Que seja a última coisa que eu faço. Ai, ai! Se bem que a prisão teve uma certa desvantagens, agora eu sei vários números de assassinos de aluguéis. Alô? O que que você quer? A Iada do Bucalugo? O que que você quer? Então, eu sou a Julieta, sou... Nunca fale seu nome verdadeiro. Eu só quero saber quem você quer matar, quando e onde. Então, é... Eu queria matar meu irmão Murilo, tudo... É... Tipo, amanhã e... Na minha casa. Ok, dois dias ele vai estar morto. Ok, mas... Eu quero matar ele. Ah... Então, o que que você me ligou? Ah... Eu quero que você me ensine. Olha, eu sou uma assassina, não uma professora. E eu acabei de hackear sua conta bancária, e nem dinheiro vai me pagar você tem. É, mas quando ele morrer, o dinheiro dele vai vir pra mim, na sua irmã dele. Quanto dinheiro ele tem? Ele tem, tipo, 3 bilhões, trilhões, não sei. Ele deve ser muito dinheiro. Olha só, senhora Julieta. Vamos conversar pessoalmente. Ok. Me encontra na rua Carvalho 229, amanhã. Que horas? Eu vou estar lá. Ok, obrigada. Tchau. Julieta. Eu pensei muito na sua oferta. E, olha, pra eu ter certeza que eu ganhei aquele dinheiro, eu preciso saber que você não vai desistir na hora. Porque eu já vi muito disso de, ah, eu quero matar meu irmão. E aí chega na hora, ah, não, porque eu amo meu irmão, então eu vou matar ele, blá, 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 blá. A gente não tá aqui pra sentimentos, então eu preciso saber qual é a sua motivação, o que que ele te fez. Eu tô na visão há vinte e seis anos por causa do roubo que meu irmão fez. Depois é com ele. Uhum. O que que eu vou pensar? Minha unha eu nunca mais pude fazer. Minha bolsinha só recuperei agora. Shhh, abaixa o boludo. Eu vivi com a minha roupa por ano. Senhora, eu consigo ver a raiva nos seus olhos. Eu não confio que você não vai matar ele. Vamos ter não. Eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Tchau. 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 Eu sei muito sobre seu irmão, ele não é nada atletico, eu sei o que é isso. Ele é um bobo que fica na cadeira vendo Netflix comendo Nutella. Eu vou com você, eu mato os guardas, você vai lá e mata o seu irmão, tá bom? Porque você não vai conseguir chegar com ele sozinho, mas na hora que você chegar, aí ele é todo seu. Parece uma luta bem pacífica. Bom, você não tava mentindo, seu irmão é realmente bem rico. Pois é. Que bom que os guardas acreditaram na história. Quer dizer, a gente provavelmente vai ter que brigar com eles na saída de pouco a gente, né? Porque não é tão fácil matar uma pessoa e sair sem parar. Mas... Só se ele for bem inútil, assim... Se você não foi burro o suficiente pra acreditar que você veio em paz de uma negociação, então isso não vai ser tão difícil como ter esperado. Ah, mas não sei se eu mudei. Eu acho que eu mudei com esses aniversários. Eu planejava fazer três plásticas, mas eu não fiz nenhum. Eu achei que a gente já tinha parado. Eu acho que eu precisava de uma psicóloga. Sai daqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você deve pegar. Não. Então, vamos. Vamos. Bem, queridos. Olha, queridos. Veja uma vida. Eu. Quem é? Ela. Quem é? Não tem mesmo segurança? Me parece mais uma coisa. Por favor, você saiu da prisão a uma semana atual. Você está sendo contratada filha. O que você está fazendo aqui? Você não vai negociar? Negrociar? E eu? Você não é preto? Ordos. Que coisa você me fez morrer. Eu me amo na prisão. Eu precisava de uma plástica. Eu não amo. Eu estou linda. Eu não amo. É, mas você é isso? Por causa daquela porcaria de novo. Não. Eu era um empresário. Aham, um empresário. Passa a luz. Não. Não. Vem. Tô aqui. Ai, que tão prazerosa. Seria bem. Segurança? Não precisa aqui não. É tudo ótimo. Foi bem. 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 Não há um homem. Era um homem deinedine ai que colocassem. Não há um homem de uma paseada. E daí? E daí? Fica calma Calma! Você pode dividir o dinheiro comigo Dividir o dinheiro Dividir o dinheiro Você dividiu a prisão comigo? Não! Você fugiu! Inclui-o! Bom, deixa eu te fazer Então Se você não quiser Eu tenho que viver Júlio, para! Para! Não vale a pena! Não vale a pena! Você não está na boca, eu aperto Uma sua veia e você morre Olha a boca Não vale a pena Não vale a pena, eles vão descobrir Mas na nossa revisão Quem é você? Nem pode Talvez ela seja agora e vem pela vida Minha irmã Não vale a pena Eu estou aqui O que eu estou dizendo? Obrigada Não, eu não sei Eu não tive que ter que matar ela Tá bom Você tem que ter que matar sim? Eu? Na prisão Eu tive que comer Abobrinha Feite Eu preguei Júlio 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 A gente conversou sobre isso Olha, eu sei que você me contentou para isso Mas não vale a pena De novo Eu vou precisar ele Ele vai ser criança O que eu fiz? Dudo Tenta Você roubou Eu falei que não era sério Olha, eu sei que a gente roubou Que óculos de sol Eu tenho certeza que a gente acha um monte de fraude Aliás, ele era muito novo para ter uma empresa desse tamanho Eu tenho certeza que ele roubou uma coisa Olha, eu vou Doze cento do dinheiro dos Estados Unidos sair da minha empresa Eu vou Eu te tocautear um pouquinho Porque eu não aguento mais ouvir sua voz Tá me lendo? Eu não aguento Quando você avisar, a gente conversa Vamos lá Vem, vamos lá já Aqui Eu peguei o celular Tá me lendo Além do corpo do banco Umas três fraudes Sua negação de impostos É? Tem uns bons 50 anos de prisão aqui pelo É, mas ele não vai conseguir pagar a pensão do dia Porque ele é rico Ei Assim como você tem seus contatos Eu também tenho os meus Vamos limpar a evidência de que a gente esteve aqui E vamos embora Por que a gente não usou ruas? Mas a gente não precisa ir Como elas são ruas? Ai meu Deus Nem sabem como eu improviso bem Eu nem acho que o pessoal Alô? Já Eu quero que você mate aquelas duas Que acabaram de entrar aqui Também Não Não, não, não Precisa matar elas Eu acho melhor Você pegar Sabe Aquela de Cabelo mais comprido Então Ela é minha irmã Traz ela pra mim aqui A outra serprente Ela é o assassino de avião Deixa eu escolher essa conta O que que elas fizeram? O que que elas fizeram com o celular? Não 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 entro Minha conta Minha conta Minha conta Bom, isso é o sábado Calão Tudo indo como planejado Sim E a gente vai passar por aí Não 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 anda Ai o que? Você não quer essas passadas É Ah, por jeito Pelo amor de Deus É óbvio que você é um salativo Que você vai acabar dormindo Ai Nossa que eu tô sentindo uma sonha Pelo amor Uh oh Eu deveria ter inspirado essa Vamos, vai, anda Vai, calma Calma, tô indo Pelo amor Sabe você gostos? Sabe quem errou Vai Tchau pra você também Não Não, não, não Não Para de orar Relaxa Deixa eu entrar Não Relaxa Olha Eu já passei por isso várias vezes Já saí daqui várias vezes Para de orar Foca em pegar seu irmão Você consegue Eu te ensinei muita coisa Você consegue fazer isso sozinha Eu perdi meu pai Meu irmão Eu já saí daqui Pelo amor de Deus Só vai Bota seu irmão na cadeia E eu me viro Tá bom? Tá bom Tchau Mas promete que você vai ficar bem feliz Prometo, eu prometo Eu prometo Você não vai viver 50 anos nessa cadeia Dança do drama Calma Vai prender seu irmão Tá bom E aí Não É Não Não Eu mereço Olha só que você tem presa, não é só comigo, né? Então, vem. Por que você não seja bem? Aí você não tem presa, não tem presa. Por que você vê? Você? Porque você tem que levantar. E tem que meter no sítio. Eu não sei que ficou bom. Olha, isso não existe mais. Você, de feio com os nossos filhos. Então, eu não vou você levantar. Você está vendo agora o mesmo, rapaz? Não, tanto bem, a gente pode perder, meus filhos. Olhe, meus filhos, meus filhos. Por que você não vai retirar tudo isso comigo? Olha, você vai ganhar bilhões por mês. E você, que quer fazer as suas costas? Não? Então... E dá um tom, não. Ou dá um tom, mas... Eu receberia bastante dinheiro? Me beneficiaria? Se você trabalha com ele, eu preciso te ensinar. É, aprender as coisas é fácil. Eu aprendi a levantar alguém. Aqui. Você levou três pontos. Tirar a bibliografia. Tá bom. Tá jovem? Olha... Onde é que você vai cuidar? Porque eu não tenho que fazer isso agora. É claro. Você roubou? Eu não roubei. Roubou? Não. Roubou. Não. A justiça existe quando você não roubou. Mas você roubou. E eu saí disso. Eu não roubou. Eu sou brava. Ai, que bom. A gente pode ser. E o meu nome. Não sei o que foi. Não sei o que foi. Não. Eiii... Então... Eiii... 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 Alô, juiz? Alô? Ah, então, gostaria que você viesse aqui para te apresentar algumas provas. Mas se quiser, eu posso mandar fotos, e-mails. Faça tudo o que você quiser. Só prenda, meu irmãozinho, querido. Ok, obrigada. Calma! Traição! Jalde! Calma! Nem sabe a minha foto, hein? O que faz? Você. Oi, meu irmãozinho, sentiu minha falta? Chega, chega aqui perto. Tchau, senhor policial, não nos amo mais de você. Chega aqui! Eu não vou ficar 50 anos com você. Relaxa. Se depender de mim, eu vou estar aqui bem em cima. Como assim? A gente se vê. Coloca a minha célula. Caixa de entrada, mensagem anônima. Faz séculos que eu não recebi isso. Para me encontrar no mesmo. Ai meu Deus. Que legal. Oiê! Oi! Pensa bem! Para a gente... Abaixa o volume. Tem um monte de gente atrás de mim nesse momento. Olha, eu te amei aqui porque a gente tem que conversar. Tem muita gente atrás de mim nesse lugar. E eu... Eu não posso mais ficar aqui. Eu vou mudar de outro lado do mundo. Eu vou mudar de nome. Eu vou mudar de outra vida. Não. E para a sua própria segurança, a gente não pode mais falar. Não, não, não. Não, não. Foi bom te parecer. Não! Pera, que? Cadê ela? Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.